Pronto, já comemos. A gente vai conhecer o centro histórico de Paraty, que a gente queria muito conhecer. O camping tá cheio de gente agora. Na real tá cheio de gente aqui, né? Que é bem fácil de se locomover. Tem ônibus de linha aqui, custa R$3,90. Na frente da pousada a gente pega e vai direto pra Paraty. E de lá, da rodoviária, vem direto pra cá, então... E vem de boa. A gente achou tranquilo. E demora nem 40 minutos. Fazenda bonita aqui. No ponto de ônibus. No ponto de ônibus. Uma garrafa de pinga do lado. Não, é que tem queixar. Agora a gente tá aqui em Paraty. A gente tá andando pelas ruínas do centro histórico. e é muito bonito. Aqui lembra um pouco o Peru, né? Essas ruas. Tudo lembra o Peru, hein? Pra família. Abriu o sol pra gente. Que gostoso. Vai ficar tão mais lindo, hein? Vai com sol. Qual lugar é a esquerda agora? É, esquerda. Quer dizer, vamos seguir, fazer a esquerda, lá direita, que a gente pega a igreja, né? Pra mostrar. Tem muitos barzinhos. Uma lojinha em seguida da outra. Um monte de lojinha legal, né? Ver de tênis é muito importante. E pra virar o pé, dois segundos. Ah, e a loja de cachaça, ó. Aqui dizem que é muito bom comprar cachaça, pra quem gosta. Adiós. 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 Estela está tendo um book aqui. Tem uma fotógrafa particular. Está a tirar suas fotos. E a gente acha que daqui a pouco vai chover. Por isso a gente vai voltar no ônibus das 4 horas. Mais na igreja e todas ficam fechadas. A gente está prevendo o que vai. Deixa eu ver. O caminho está lá com a bola. É. E o caminho está lá. Tipo, é o mesmo tempo. Aí, com o chão. Ou seja, sempre uma grande aventura. Vamos andar por aqui. Acho que a gente vai ir no facho. Agora são 4 da tarde. E a gente está voltando para Paratyamirim. E ônibus. Inclusive no mesmo. Porque parece que só tem. É, ele vai e volta. Vai e volta. E está bem calor. E a gente está cansado. E a gente não dormiu muito bem essa noite. A gente vai fazer algo assim. A gente está muito bem aqui. A gente está no Banco da Pereira. A gente está lá e cabosa. Primeira classe. É incrível. Tá, vamos para a aventura. É o Adventure Bus. Adventure Bus. É tipo Rally, né? É tipo Rally. Vamos ver se a gente consegue gravar. A gente sempre está passando mal. Daí, viu? Então, tá bom. Beijo, Brasil. Descemos da montanha-russa. Realmente. E agora a gente está já voltando. Com chuva, sem chuva é ruim. Imagina com chuva. Com chuva é pior. Não sei se a gente já tinha mostrado nosso acampamento. Aqui está a nossa barraquinha. Tem uma menina aqui. Não dá para ver. Mas está ali, olha. Dá oi. 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 São oito horas. E onde é que você está? Aqui. Oito horas. Mas é onde você está? Quando vai começar a ventar. E a ventania vem forte. Está sentindo? O Brasil está sentindo? Parar. A ventania. Bom dia. Bom dia. Que marrom time. Aqui, amiga minha. O dia acordou assim. Ficou meio nublado. Meio. Vamos ficar tomando de marrom e jogando o quarto o dia inteiro. E é isso. Vem fazendo comida. O que você quer fazer? Isso. Olha o que você está fazendo. A gente acabou de encontrar um lugar perdido. É, sei lá. Um mangue bem grande. Tem muito... Eu não sei se é carangueja ou seria. Eu sempre me engano. Mangue. Agora a gente está conhecendo a igreja daqui que a gente ainda não tinha visto muito bem. Será que é de quantos mil anos? Ah, de muitos. Acho que é de 1800. Alguma coisa que nem é lá em Paraty. E é aqui com vocês as minas de Paraty. A gente está meio sem rumo. A gente está desbravando sem rumo. Coisa que a gente nunca faz. Nunca faz. Sem saber nada. Literalmente. E segundo, geograficamente falando, isso é importante, né? Fazer viajinho sem rumo. Agora a gente vai mostrar a nossa barraquinha e vai mostrar como é que é a função para a gente cozinhar. A gente tinha uma barraca um pouco inferior a essa e daí a gente optou por comprar uma melhor pelo fato de que um dia a gente pegou um tornado. Um dia com muita chuva. Daí a gente ficou um pouco receosa sobre isso. Aqui a gente passou dois dias de chuva e vento à noite. Um dia com bastante chuva e bastante vento e outro dia bem de boa, assim, só com um pouco de chuva. E a barraca se comportou extremamente bem e a gente está muito feliz com isso porque foi um dinheiro que a gente investiu e é bom, né? Quando a gente investe, dá certo. Então se ele está procurando barraca, está afim de comprar uma barraca, a gente super indica essa, real, assim, indica mesmo porque é muito boa. O nome dela, não sei se é assim que se fala, mas é Arpenax ou Arpenaz 3+. Suportou a gente super bem, né? Mais uma mochila de 50 litros, mais as coisas de cozinha, que é uma malinha pequenininha e mais uma mala de 30 litros. Então é isso, fica a nossa dica de barraquinha. Outra também super, super mega dica é que tudo em acampamento, para ser mais fácil, tem que ser separado. Tudo, tudo que tem na cozinha dentro de um espaço separado. Tudo para banheiro dentro de uma sacolinha separada, que aí facilita bastante. Então agora a gente vai comer, a gente só pega a bolsa e vai comer. A gente está bem perto de onde é a cozinha, a barraquinha está aqui, a gente ficou bem isolado, fica bem escurinho aqui e agora aqui é a cozinha. Churrasqueira, fogão a lenha, fogãozinho e a pia. Essa aqui é onde a gente coloca panelas e os temperos. Então, como que a gente separou? Tem duas panelas, aqui a gente colocou todos os temperos dentro de um saquinho assim. Tem sal, tem abridor de lata e claro, fósforo. E aqui embaixo a gente tem os nossos paneles. Esses paneles a gente comprou no I99, custou R$2 cada um. Eles são bem pequenininhos, a faca corta e é bem útil. Tem nossos super pratos de cantina escolar. Mas eu vou te falar, são muito úteis. Cabe muita comida aqui dentro, é um show. E aqui na frente a gente deu muita sorte com essa mochilinha aqui, ó, na frente. Então tem chá, a gente traz uma colher de pau, que é bem útil. E a gente tem a nossa própria esponja. Esse é o kit cozinha. Olha quem veio. Saca essa chuva. O cardápio de hoje é? É, batatinhas refogadas, legumes refogados no real com arrozinho e uma farol. Meu, batata palha, farol puri-dendê, arroz amarelo e legumes refogados em amos. Vamos comer. Vamos comer, vamos comer. Vida! Delícia! Bom dia! Esse é o nosso último dia. A gente tá tomando um cafezinho. Maria tá aqui. Bom dia! Bom dia! A gente resolveu fazer polenta. Porque acabou o polenta. É verdade. Então? Então, polenta. Pra você, que acabou o pãozinho no acabamento. Polenta é uma ótima escolha. Muito bom. E agora a gente tem que desarrumar a barraquinha. Piquinha desmontada. Corre! Tá filmando? Tô! Caraca! Cuidado, é muito liso. É uma casa na árvore mesmo. Que medo! Meu, que medo. É uma casa na árvore, literalmente. Olha aqui. Olha a jaca. Aqui. Saca a jaca que não vai me levar. Aqui, gente. Caraca! Nossa, olha a visão. Vai! I'm going to go. Okay. Yeah. I'm going to go. É isso aí! Acaba por aqui as nossas aventuras em Paratimorim! Talvez a gente vlogue mais um pouco se acontecer alguma coisa mais interessante. Mas se não, a gente fica por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. O que mais? E a gente já tem programado a próxima viagem. Ah, é verdade! Ou seja, quem gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo pra gente saber se tá agradando, pra gente continuar fazendo ou não. Isso mesmo! Um beijo e até a próxima! A gente tá no Beco da Fruta, bem pertinho do Rodoviário aqui em Paraty. Que maravilhoso! Meu Deus! Então, gente, quando passarem por Paraty, venham ao Beco da Fruta! Aguardo vocês! O nosso tempero é realmente maravilhoso! Vale a pena! É verdade! É muito maravilhoso! Além de ela ser maravilhosa, gente! Olha isso! Tchau! Tchau, tchau!